Bom, o Converso com o Alejandro começa a falar sobre uma coisa que você sabe falar muito bem, crise, 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 crise. Mas eu lhe pergunto uma coisa, você já viu a sua mulher de repente não pensar numa massagem? Você viu a sua mulher de repente sair sem pensar no cabeleireiro, sem fazer a unha, sem fazer o pé. E você, que homem já não corta cabelo, não pensa também naquele poder que uma massagem pode trazer. Tantas coisas assim são feitas, são discutidas, são apresentadas na superlência. Mas pra isso o Richard... Richard? Blayer. Blayer. O Richard Blayer da FENAC está conosco, né? Porque, sou beleza, a Sandra Piccolo, que está nosso convidado, ela vai falar daqui a pouco. Mas primeiro nós falamos de sou beleza, tá? Quanto acontece? Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o Alejandro. A sua beleza a gente está na quarta edição. Já? Já na quarta edição. E ela acontece agora em novembro, de 11 a 13 de novembro. Ou seja, domingo, segunda e terça. Exatamente. Perfeito. Bom, o que eu falei de crise, o que eu falei que normalmente a crise também escapa um pouco desse lado que sua beleza toca, é verdade? Então, Alejandro, a gente sabe que existe uma crise, existe esse sentimento de crise, mas a gente não está dando muita importância pra ela, não. Ela afetou tanto isso, né? Na verdade, a gente desconhece a crise. A gente prefere arregaçar as mangas e trabalhar. E a gente está tendo resultados com isso. Porque a sua beleza, na sua quarta edição, a gente consegue ter um crescimento de 20% em comercialização. Isso significa um incremento de mais expositores, de mais marcas, de mais profissionais e mais visitantes envolvidos em todo esse projeto. Bom, a FENAC é conhecida como um lugar de feiras. Mas a sua beleza não é só feira, é também muito conteúdo. E por isso que você trouxe uma convidada que é a Sandra Piccolo. Exatamente. A gente trouxe a Sandra Piccolo pra falar um pouquinho sobre os conteúdos da feira. Porque o nosso papel hoje, como promotor de feira, é a gente fazer com que o visitante tenha uma experiência transformadora. Ele tem que participar do evento, visitar o evento, ter acesso aos expositores, aos produtos, mas também sair com uma experiência diferente. E aí a gente fala da Sandra. Sair com conhecimento diferente. E claro, a Sandra está sendo a nossa apoiadora. Ela está coordenando a parte de conteúdo juntamente com a gente. É a nossa parceira. Então eu vou conversar com ela, tá? Fica à vontade. Sandra, seja muito bem-vinda ao Grupo Sinos. Bom, eu tenho ido nas três experiências da sua beleza. E eu tenho visto também que no início, no primeiro ano, foi difícil das pessoas entenderem. Eu me lembro muito bem que no primeiro dia as pessoas não acreditaram muito. Foram lá para conferir. No dia seguinte estava super lotado. Lembra, Richard? Sim, exatamente. Porque, assim, é difícil às vezes as pessoas acreditarem que uma coisa possa dar certo. E na primeira edição, no primeiro dia as pessoas, será que foram lá para investigar. No segundo dia, super lotou com as pessoas, dizendo assim, que burros que a gente foi de não estar aqui. Agora, já na quarta edição, isso está mais tranquilo. Aí você chega e traz muito conteúdo. Sandra, me conte para nós um pouco do conteúdo que vai ter no Subeleza de 11 a 13 na FENAC. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. É um prazer estar aqui. Realmente, nessa quarta edição, a gente tem muito interesse em mostrar cientificidade, mostrar para as pessoas da área, do setor, a importância de conteúdo. Então, por isso que essa é a novidade da feira, né? Essa é uma novidade e muito interessante que as pessoas, nos primeiros eventos, se pensava um número para iniciantes, né? E agora, conforme ela está evoluindo, ela automaticamente já vai tomando mais corpo. E é muito importante que as pessoas participem e vejam essa diferenciação. Quantas são palestras que vão ser dadas? São palestras. Quantas palestras? Cinco palestras no primeiro dia e cinco palestras no segundo dia. Eu me refiro da parte do Integra, do Congresso Master Científico. Sim. Esse Congresso Científico, ele é diferente do Congresso, propriamente, de beleza, né? Porque ele trabalha também com as terapias, né? Exatamente. Ou seja, é uma coisa diferente, profissionalismo diferenciado, né? Que é... que tipo? Por exemplo, o tipo de massagens também... Sim, muita... nós escolhemos com muito carinho todo o conteúdo. Sim. Nós procuramos atingir todos os públicos, né? E eles vêm... esses palestrantes que nós selecionamos, eles vêm com bastante conteúdo. E esses conteúdos, eles são comprovados cientificamente. E eles já estão dentro... Tem algum exemplo? Alguns deles são lançados em livros... Sim. Mas tem algum exemplo que a gente possa colocar? Sim, jato de plasma, por exemplo. O quê? Jato de plasma. Jato de plasma? É, exatamente. O que é isso? Jato de plasma é um tratamento para retirar manchas da face. Retirar micropigmentação, para retirar... Aquelas... por exemplo, aqui, né? No sul, né? Sim. Principalmente o alemão, né? Exato. Tem muita mancha, inclusive, do sol, né? Exato. Isso pode ser retirado? Pode, pode ser, dependendo da profundidade que está. Claro. Né? Dependendo... Cada caso é um caso também. Cada caso é um caso. Então, nós vemos assim, aquelas sardas que as meninas têm, normalmente as sardinhas... O terror das meninas. É, exatamente. Dá para tirar com jato de plasma. Aquelas verruguinhas que surgem no rosto no decorrer dos anos... Isso vai ser ensinado. Também, sim. Vai ser ensinado. Nós temos um professor maravilhoso que está vindo. Que ele está vindo da onde? É de São Paulo. De São Paulo. Bom, então, são cinco... Cinco palestrantes. No domingo. Cinco palestrantes. Mas são cinco palestras no domingo e cinco na segunda? Cinco na segunda, exatamente. Ah, perfeito. Bom, tem algum custo? Vai ter custo, sim. Então, Alejandro, só para o pessoal entender perfeitamente como é que vai funcionar essa parte de conteúdos. Esse ano, então, a gente tem o Integra, que é o congresso Master de Estética Integrada. Coordenado. Coordenado por mim e pela Sandra. Exato. E nós temos também o Espaço Profissional, que esse Espaço Profissional, ele é... Ele tem conteúdo que não está contemplado no Integra. Porque o Integra, ele é muito específico para a área de estética. E o outro conteúdo, que é a parte de tricologia, a parte de tratamentos capilares... De beleza. De beleza como um todo, ele está sendo tratado no Espaço Profissional. E ali são três dias de eventos, de conteúdo, que você pode se inscrever também. E temos ainda o Palco Principal. Por que eu cito o Palco Principal? Porque o Palco Principal, ele é uma programação totalmente aberta ao público visitante. Por quê? O credenciamento para a feira, ela é uma feira profissional. Então, o profissional, ele se credencia gratuitamente. Ele tem acesso à feira. Ele tem conteúdo no Palco Principal, sem ter que investir absolutamente nada. Pelo mesmo valor no... Não, sem valor algum. Sem valor algum. Sem valor algum. Pela gratuidade mesmo por estar tendo acesso à feira. É. O Integra, ele tem um custo, a pessoa precisa se inscrever. E o Espaço Profissional também. Então, ela vai lá no site. É sulbeleza.com.br. E ele verifica a programação que mais é interessante a ele. Porque, ah, se eu sou esteticista, eu vou ver que o Integra é mais interessante para mim. Ah, se eu sou cabeleireiro, eu vou entender que a parte de coloração, de cabelo e tal é mais interessante. Então, tudo isso está no sulbeleza.com.br. Exatamente. Esse ano, como eu já falei, então, a novidade é o Integra. Sim. E que tem essas três opções de conteúdos para o nosso visitante. Bom, diferentemente do Palco Principal, que você pode ficar sentado, ou então ficar de pé, olhando de algum lado. Então, o lugar é infinito, de certa forma. Exato. Diferentemente são as palestras que têm lugares reservados e limitados, porque são salas fechadas. Isso, exatamente. Então, vale a pena verificar quem é profissional de cada linha. sulbeleza.com.br. Ali você já pode se inscrever, fazer o pagamento. É fácil uma inscrição, basta tu entrar lá, clicar. Tenho poucos passos e rapidamente você já está inscrito, já recebe seu voucher. É bem rápido, bem facilitado. Perfeito, então. Então, todo mundo ligado a esse setor, de 11 a 13, na FENAC, no Sulbeleza 2018. Sandra Piccolo, muito obrigado por terem vindo para cá e nós viremos na feira, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. É um grande prazer. É um prazer estar aqui. Porque todos os assuntos da FENAC são assuntos do Grupo Simos, porque por lá passa, muito conteúdo profissional. É o grande salão de eventos e exposições do Rio Grande do Sul, que bom que é aqui em Novo Hamburgo. Lembrando que a FENAC também tem o metrô à sua porta. Se você quiser, pode aproveitar o metrô, o transurbo que fica na porta. É um estacionamento com total segurança, como tudo, né? Ah, faz frio, faz calor, não importa. O ar-condicionado está perfeitamente funcionando na FENAC. São poucos pavilhões no Brasil que tem tudo isso. Aliás, tem algum outro no Brasil que tenha a porta do metrô na porta? Não tem. Não tem. Não tem. Só no exterior. É verdade, só a FENAC. Muito obrigado. Próximo, nós ficamos por aqui. Mais detalhes do Sul Beleza, a página impressa desta quarta-feira do Jornal NH. E eu volto no próximo Converso com o Legandro aqui na TV Jornal NH. E eu volto no Brasil.